Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um evento da RL Eventos no Casarão da Costa Verde e a organizadora é Rosana Rúbia. Rosana Rúbia, de quanto em quanto tempo você faz esses eventos aqui hoje? De dois meses. E o que que tem hoje aqui, que hoje é a ressaca de carnaval, quem vai apresentar aqui hoje? Olha só, tem mais pessoal, até as quatro e meia o churrasco é gratuito, começou uma e meia, dá para encher bastante a barriga. Você já tem o próximo evento? Tem em maio, cinco anos de RL Eventos. Não tenho a data ainda? Ainda não. Mas vai fazer divulgação para as pessoas logo logo, né? Logo logo, em abril já está saindo o fly novo. E como está aqui, você acha que está tendo grande repercussão? Está tendo bastante aceitação? Tá, as pessoas estão gostando, o evento cresceu bastante. É isso aí pessoal, agora vocês vão acompanhar um pouquinho dessa ressaca de carnaval aqui no Casarão da Costa Verde. Aqui vieram a Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Aqui vieram a Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Aqui vieram a Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Eu sei que eu tô no meio, eu sou, 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 eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.